Fala galera, tudo certo com vocês? Bruno aqui. Hoje eu vou comentar sobre uma das poucas empresas que está funcionando a todo vapor. Depois de alguns circuit breakers, nós temos a B3 funcionando, não parou, tá certo a não ser durante os circuitos quebrados aí, mas ela continua a todo vapor. Vou comentar um pouquinho sobre ela, sobre alguns dados fundamentalistas e a gente termina com a análise técnica. Vamos lá! Muito bem, vamos àquele resumão clássico aqui do canal. Vamos falar sobre a B3, foi fundada em 2007, listada na Bolsa em 2008, certo? E tem cerca de 2 mil empregados. Levantamento feito em 2018, créditos para o site Fundamentez. Sede é Sampa, São Paulo, financeiro é a nossa Bolsa de Valores, tá certo? Uma das maiores empresas de infraestrutura para o mercado financeiro do mundo e também detém a Cetip e a CBLC, tá certo? Novo mercado para ela, não poderia ser diferente, tá? 100% de tag e um belíssimo free float, tá? Então muito bom aqui os dados sobre a Digna B3. Sócio majoritário, por enquanto é Capital World, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui na composição acionária dela completa. Antes de pularmos aqui para os próximos pontos, é interessante saber que a empresa continua com as suas receitas, né? Então, dentro daqueles ativos importantes durante a crise atual, continua com as suas receitas, com as suas transações, tirando só o Circuit Breakers, aquela para dar uma pausada. A dólar não infringe o negócio dela, tá certo? Não está alavancada, como vocês podem ver aqui, pouquíssima alavancagem. Então, a empresa que está mais ou menos que vivendo uma normalidade dentro dos seus negócios aqui, tá? Em operação, tá certo? Lucrativa desde 2015, como vocês podem ver, tá certo? Com críticas, sem críticas, aqui a gente não vai comentar, mas ela é basicamente um monopólio hoje no país, por isso que vocês enxergam essa margem absurda, tá certo? Pois bem, vamos lá para o site Fundamentos agora, dar uma olhadinha nos preços. Então, depois dessa queda enorme, ela tem aqui 27,20 de PL, preço do valor patrimonial alto. Aqui, sem concorrência, eu acho que a gente não tem com quem a gente comparar. Então, fica meio que nulo esses números. Se vocês quiserem comparar com as bolsas, ou as empresas intermediadoras financeiras do mundo, aí sim, vocês podem chegar a números interessantes, se está caro ou se está barato, tá? Dividend Yield, 4,4%. Está um EV sobrevetido de 16, aqui embaixo vocês podem ver. Qualitativos dela é interessante. Então, tanto o ROE como o ROE com dois dígitos e margem líquida absurdamente alta, né? 41,3%. Nós já temos aqui o 2019 consolidado. Então, esses são dados anualizados de 2019. Lucrativa no último TRI, lucrativa no ano de 2019. Legal. Dividendos, se você está de olho, ela já deu as caras em 2020, distribuiu dois dividendos em março, dia 25, e também juros sobre capital próprio. Está totalizando aí um montante, um combo de três proventos. Em 2019, ela também a proventou, digamos assim, distribuiu bastante proventos, cerca de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete proventos durante o ano de 2019, divididos aí entre dividendos sem imposto e juros sobre capital próprio, 15 na fonte. Legal. Sua evolução financeira é formidável, né? Então, um monopólio que se mantém no período de maior crise, política e financeira no Aça, né? 2010, 2011 até 2014, 15. Aí tem uma subida em 2015, retração em 2016 e vem uma subida, uma guinada forte desde então, tá? Vários IPOs aqui em 2019. Então, a Bolsa ganhou, apesar do IPO mais famoso não ter sido nela, né? Ter sido na Nasdaq, estou falando da XP, tá certo? Mas tivemos outros tantos IPOs em 2019 e teríamos mais esse ano se não fosse a crise atual. Pois bem, aqui, só um destaque rápido, que eu esqueci de comentar. Então, é uma empresa que não tem o seu passivo circulante alto, tá? Então, é importante no momento de crise, embora ela não tenha parado as suas operações, ela também não tem dívidas, obrigações no curto prazo. É importante vocês, a gente sempre analisar, pelo menos na minha opinião, né? O quanto tem a empresa de patrimônio, perdão, de passivo circulante, tá? Principalmente se a empresa está sendo afetada pelo vírus ou se ela está, de fato, inoperante, né? Parou as suas atividades nesta crise atual. Sua composição acionária? Então, sim, nós temos aqui Capital World Investors com 7,3 e a Capital Research Global Investor somando 5,01. Depois, BlackRock 4,49. São essas as três, os três principais players no Capital da P3. Importante para vocês saberem aí. Última alteração aqui foi em janeiro para Capital World Investors e a última alteração foi em 2015 para o BlackRock. Então, o BlackRock comprou ela em 2015. Basicamente, a BlackRock está aqui, ó. Aqui está o médio da BlackRock. Então, eu acho que eles estão ganhando dinheiro, né? Tem essa possibilidade. A ação saiu de R$8,50 para R$50,00. Me parece um bom negócio. Bom, feito isso, o que eu trago para vocês? Essa ação em específico foi o pedido de uma inscrita, de um membro aqui, né? De uma... Da Jaque. Jaque, você que mandou para mim, tá? Essa sugestão. Obrigado por ser membro do canal. O que eu vou comentar para começar, né? Período atual um pouco desgastante para os mercados. Eu tenho grande suporte em R$28,11, R$25,51. E tenho grande resistência ou lateralização em R$41,16, R$45,34, tá certo? Esse valor que vocês estão vendo aqui embaixo é um valor de preço médio, tá? De uma das inscritas exatamente aqui do canal. Então, eu vou comentar. Se você está com média em R$39,26, eu vejo R$41,16 como uma oportunidade de você sair com pequeno lucro, por exemplo. Devido ao panorama de curto e médio prazo nebuloso, tá? Se você está preocupada, preocupado com o curto e médio prazo, preocupado ou preocupado, entenda como você precisando de liquidez, tá? Precisando se desfazer das suas aplicações financeiras para comprar coisas na economia real por necessidade. Eu não vejo o mercado de maneira geral aqui para B3 conseguindo ultrapassar essa barreira, tá? Tampouco esta barreira de baixo. Eu vejo muito mais aqui bastante ruído nessas regiões, enquanto fica pronto um vídeo pra vocês aqui, certo? Bastante ruído nessas regiões e, quiçá, as coisas melhorando bastante ruído nessa região. Então, são as duas, os dois polos aí, suporte e resistência, que eu espero, tá certo? Que eu espero aqui para a B3. Legal. Trazendo para o curto prazo, isso que é interessante, a gente tinha aqui um certo padrão de quedas para a B3, né? 7,38, vinha aqui há um bom tempo, subsegmentado pela metade, né? Cerca de 3,70, por aí, que seria esse fluxo aqui, ó. Pã, parã, parã, tá? Vem aqui de novo. Bom, crise bateu a porta e nós tivemos esse 7,38, bem como 8,65, que é o pré-crise, tá? E aqui, realmente, aqui é o pré-crise e aqui é a primeira patada da crise, tá? E aí, a gente teve esses movimentos se repetindo algumas vezes, tá? Então, é importante, eu destaco esses dois movimentos para que a gente casse, né? Comece a montar aqui regiões de suporte, regiões de suporte, aqui suporte. Aí, tivemos um circuit breaker, depois mais um circuit breaker, terminamos aqui. Aqui, mesma coisa, funciona para essa patada, tivemos suporte, depois circuitamos, fizemos topo, circuitamos, mas até deu um suportezinho meio migué, tá? E aí, aqui, fundo perfeito. Então, percebam que essas demandas aqui pré-crise e a primeira patada da crise são muito próximas. Uma tem 7,38, cerca de 15% na época de queda, aqui 8,65, cerca de 16% de queda, tá? É isso que eu espero, tá? Que volte, tá? Não vou esperar menos, é bastante, eu sei, mas esses caras que agora estão aqui, ó. Pão! Estão aqui. Bão! Tá, e justamente dessa maneira que eu vejo, tá? Deixa eu só ajeitar aqui para vocês, para trazer o preço exato. Muito bem. É dessa maneira que eu vejo as coisas acontecendo. Essa variação de preço, tá? De um topo para uma mínima, de no mínimo 7, pouquinho, no máximo 8,65. Tá certo, galera? Tudo que acontece antes disso, para mim, é intraday, aí seria day trading, tá? Eu acho que não vale a pena tocar aqui no canal, mas eu vejo o suporte sendo no mínimo 32,14, 30,87 e no máximo 25,51 a 28,11. Tá certo, Jac? Então, você que me pediu, eu espero, não seria anormal para mim ter uma, duas, circuitamos aqui, três, quatro, cinco. Mais uma patada aqui, tá? Definidas por essa região, 32,14, 30,87, tá? E aí, podemos ter uma subidinha, sem problema nenhum, para mais uma sexta patada aqui, 28,11, 25,51. Aqui, eu vejo o fim, pelo menos abril, maio, tá certo? E as coisas melhorando, fora dos gráficos, tá certo? Embora a B3 não tenha, não seja afetada diretamente, indiretamente, todas são, mas diretamente não. As coisas melhorando, eu só vejo 41,16 como primeira resistência, tá? Então, você falou um valor de 39, e eu já paguei 39 e pouquinhos, tá? É interessante você ter a noção de que se lhe falta liquidez por curto ou médio prazo, uma grande oportunidade pode ser para você ter a liquidez de volta. Em 41,16, 45,34, tá? Aqui, é o preço de equilíbrio sem crise, tá? Você pode perceber, se nós traçarmos aqui um retângulo, desde julho de 2019, a gente tem aqui, ó, traga pra cá, pum! Então, brigou muito, passou meses aqui, tá? Passou maio, julho, agosto, setembro, rompemos. Voltou em janeiro, suporte, tendência, sem crise. Veio a crise, tentou sobreviver aqui, tentou, né? Você pode ver aqui que teve um candle comprador, aí teve um candle vendedor, um candle comprador, um candle de dúvida e tchau. Então, circuitamos, tá? Então, essa região de principal equilíbrio da B3, na minha opinião, tá certo? Não tem recomendação aqui, mas é na minha opinião. E se você quiser, aí já não se preocupar mais com liquidez, eu vejo uma boa estratégia de preço, tá? Aqui, uma estratégia de preço não fundamentalista, já que esse período não está nem aí pra fundamentos, né? Tudo está caindo independente do fundamento, mas eu vejo essa estratégia dos preços descontados 7,36 a 8,40 como sendo um bom zigue-zague, de repente, pra você sempre tentar aportar ou ver gatilhos, se você é trader, né? Nessas regiões, quando e somente seu preço tomar uma atarracada aqui de 15% ou, se você gosta de valores nominais como eu, 7,38 a 8,65. 15 a 16,5%. Tá? É assim que tem sofrido a B3. Nesse momento atual, ela caiu desse topo pra essa mínima. Vamos ver quantos por cento. Opa, aqui eu já fiz bobagem, né? Vamos voltar lá. Mínima, topo, 16%. Tá? Então, vejam aí essa volatilidade em porcentagem. Lembrando que pro mercado de ações, porcentagem pode ser interessante. Eu relevo muito mais preço, mas sempre tenho aqui porcentagem em parênteses pra vocês. E eu trago aqui. Esse é o bear market. Vamos dizer assim, o urso, a gente não sabe o tamanho dele até ele acabar. Até vir uma chifrada pra cima. Mas as patadas a gente tem noção. E as patadas do urso tem 7,38, 8,65. E aqui, por enquanto, 6,36. Por enquanto, 6,36. Essa mínima aqui, até esse cara. 8,55, aí sim, pra mim, começa a entrar mais nesse range. Tá? Então, é dessa maneira que eu tô esperando. 8,55, 7,38. Tá? Essa queda. Esse tipo de volatilidade. Aqui também nós tivemos... Um pouquinho mais, porque circuitou aqui, né? 9,77. Tá? Aqui nós tivemos antes do circuito, 7 e pouquinho. Tá? Depois circuitamos, ferrou. Aqui, 9,84. Bom, pra finalizar, 35,77 é a região de entrave. Tá? A região atual que nós tivemos o maior volume. Então, aqui foi... Tentaram comprar, tentaram tomar risco. Tá certo? Aqui já começou de novo a tentar tomar risco. Aqui, muita dúvida e o preço tá namorando. Então, essa região dos 35,77, de baixo pra cima, vai funcionar como clássica resistência. De cima pra baixo, clássico suporte. Tá aqui, ó. 35,77. Se você gosta de volume, tá? Tenha a... Vamos dizer assim, a sensibilidade. Eu tenho a sensibilidade, pelo menos, de que diferentemente das aéreas, onde nós temos o aumento de volume, ou de algumas ações que eu mostrei aqui, um aumento de volume no topo, no caso da B3, o aumento de volume tá no fundo. Então, tem gente comprando. Tá certo? Então, aqui é uma ação que, provavelmente, no médio prazo, deve subir. Tá? Porque tem gente tomando risco nos fundos aqui. Então, os fundos têm maiores preços. Tá certo? Aí, sobe sem volume. Tá? Se começar a descer, e eu tiver certo, Provavelmente, a gente vai ver um spike em algum momento. Tá? Na descida aqui. Se ela começar a descer, Provavelmente, a gente vai ver mais um spike, como esse aqui, ó. Opa! Como esse aqui. Tá? Então, isso é interessante de ver. Isso é... Grande se tomando risco. Tá? Não quer dizer que vai segurar nesse fundo aqui, Mesmo porque eles têm que montar a posição e demora pra montar a posição. Mas é interessante ver esse interesse, Essa intensidade de grana entrando em fundos e não em topos. Tá certo? É importante, acho legal. E é por isso que eu passo pra vocês aqui esses conteúdos técnicos, né? Às vezes, somam as suas ideias fundamentalistas. Pontos na tela. Vejo vocês no próximo conteúdo. Valeu, Jack. Tchau, tchau.